Olá, malta! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Johnny. Hoje vamos falar aqui de uma situação muito delicada. Estamos a falar das novas regras do YouTube. A verdade, e fazendo um pouco de história aqui, no início toda a gente punha um vídeo, toda a gente podia monetizar esse vídeo, ou seja, ganhar dinheiro com esse vídeo, e havia malta que fazia vídeos virais e conseguia criar algum incoming interessante nesses vídeos. Depois, passados os tempos, e não estamos a falar há muito, muito tempo, estamos a falar há menos de um ano até, o YouTube surgiu com uma regra que era se não tens 10 mil visualizações no total dos teus vídeos, não podes monetizar. Ok, correio. Então, eu passei para essa fase, eu monetizei no início, depois parei porque não tinha as minhas 10 mil visualizações, era um canal muito pequeno, e de seguida lá comecei a monetizar e felizmente estamos a andar. A verdade é que agora, a partir do dia 20 de Fevereiro, o YouTube vai entrar com novas regras. E essas novas regras dizem assim, se não tens mil subscritores, e se não tens 4 mil horas de visualização nos últimos 30 dias, não vais poder monetizar. Depois, se atingis os mil subscritores, as 4 mil horas de visualização, eles vão analisar o teu canal, e depois te informam se vais poder começar a monetizar ou não. Então, em princípio, sim. Ok, isto é tudo fantástico, mas já pensaste, para teres 4 mil horas de visualização, tens que ter qualquer coisa de 100 e muitas mil visualizações em todos os teus vídeos. É bastante, é bastante. Eu não tenho. Eu não tenho. Nem com mil subscritores, se calhar, não sei que tenhas realmente um tipo de conteúdo que toda a gente quer ver, e realmente vais ter muitas visualizações, e vais ter muitas horas de visualização, mas isso também conta o tempo que tu consegues manter o teu subscritor ou visualizador dos teus vídeos a ver o teu vídeo até ao fim ou não, porque isso é muito importante e isso conta como tempo de visualização. Ok, esta história toda, fantástico, o Google vai impor regras, vai deixar de monetizar alguns canais, e o que é que acontece? Acontece que canais pequenos, como o meu, não vão poder monetizar. Isto é muito mal. Isto é muito mal. No meu caso, eu não estou a ligar ao dinheiro, porque eu realmente faço isto porque gosto e acho interessante fazer isto para vocês, então, para mim, eu vou continuar. YouTube, que fica aí registado, Johnny Tech, não vai morrer, vai continuar a fazer vídeos. Vou atingir os mil subscritores, vou atingir as horas de visualização pretendidas e muito, muito mais. E assim, para aí, eu conto com vocês para isso. Agora, há muitos canais que vão morrer. Canais até com bom conteúdo, conteúdos pequenos, mas que precisam desse encaminho pequeno para continuarem a existir. Mas esses canais vão acabar por desaparecer. Infelizmente, vai ser assim. E isto porquê? Há regras. A verdade é que há canais que têm conteúdos abusivos, ofensivos, e isso faz com que o YouTube reestruture toda esta situação. Porquê? Porque está a dar dinheiro, o YouTube está a dar dinheiro, os seus parceiros e patrocinadores e pessoas que querem vender publicidade, está a dar dinheiro a essa gente. E isso, no meu ponto de vista, é injusto. É injusto porque nós estamos a dar dinheiro a pessoas que estão a criar conteúdos que estão lá que não servem para nada. Sinceramente, esta é a minha opinião. Não servem para nada. Agora, malta, não fica com a ideia que eu estou só a falar de canais pequenos. Porque há canais grandes que o fazem também. Eu tenho visto muitos canais de gaming, especialmente canais de gaming, que são abusivos, ofensivos. E crianças vêm aqueles canais. Há crianças que vêm aqueles canais. Que estão ali a ver os gajos a jogar. Pá, isto é fixo, eu também já fiz. Eu faço jogos, faço vídeos de gaming de vez em quando. Mas tento ser a minha na situação. Ok? Então, por isso, não pensem que só os canais pequenos é que são abusivos e ofensivos. Os canais grandes também o são. Mas o YouTube, desta forma, e se calhar pelos vistos há mais canais pequenos nesta situação, estão praticamente a cortar a cabeça a esses canais e as pernas. Cortam tudo. Cortam tudo porque é mesmo para acabar. É mesmo para acabar com esses canais. Há aqui outra situação é que o dinheiro investido para a publicidade já não chega para pagar a todos os youtubers. Isso é uma das realidades. Não é o YouTube que está a pagar. Quem está a pagar são pessoas que estão a pagar publicidade para estar no YouTube. Certo? E, por sua vez, esse incoming desse dinheiro parte é para o YouTube, parte é para o YouTuber. Então, o dinheiro já não chega para todos. E como não chega para todos, há que eliminar qualquer coisa. E começam pelos mais pequenos. Realmente eram os que levavam menos, mas são os mais pequenos que vão. E agora dizem vocês, eu acho bem. Eu acho bem. Eu acho bem. E como disse atrás, acho bem só pela simples razão de alguns canais serem ofensivos, abusivos e não terem conteúdos de interesse. Eu, sinceramente, se calhar podem me chamar antiquado. Mas a questão não é essa mesmo. É que, lá está, eu se tivesse uma marca e investisse no YouTube para que os meus produtos aparecessem nos vídeos de toda a gente, certo? Eu não ia gostar que a minha publicidade estivesse em vídeos deste tipo. Não ia. Eu, como cliente, não ia gostar nada disto. Até, eu ia mesmo detestar. Eu ia mesmo detestar. E é esta a razão destas novas regras do YouTube. Mais uma vez vos digo, este canal não vai cair, vai continuar, vai ter conteúdos novos, como eu já disse, este ano vamos ter conteúdos novos, não tão dedicados à tecnologia, mas também vamos ter tecnologia, mas também estamos a dar um ar fresco ao canal para crescer. E esse é um ponto importante aqui no Johnny Tech. Diz-me o que é que achas destas novas regras, o que é que é no teu ponto de vista porque é que o YouTube está a fazer isto. Será que eu tenho razão? Será que é mesmo isto que eu estou a dizer? Eu acredito que sim, mas conto com a tua opinião também porque realmente eu gostava mesmo de saber um pouco mais de vocês do que é que acham disto. E claro, se gostaste do vídeo, deixa aquele like fantástico e não te esqueça de subscrever porque eu vou deixar aqui a cara do Johnny aqui ao lado para tu subscreveres. Clica lá e subscreve. Um grande abraço aqui do Johnny e até ao próximo vídeo. Tchau!